O resultado oficial ainda não foi anunciado, mas a chanceler alemã Angela Merkel já se considera vitoriosa nas eleições legislativas realizadas neste domingo. O partido dela, a União Democrata Christin, obteve 42% dos votos. Juntos vamos fazer de tudo para que os quatro anos que virão sejam quatro anos de sucesso para a Alemanha. É muito cedo para dizer exatamente como proceder. Amanhã, quando soubermos os resultados finais, vamos discutir com nossos colegas. Mas já podemos comemorar, fizemos uma grande campanha. As redes de TV da Alemanha estimam que Merkel terá maioria no parlamento, o Bundestag, o que assegura a chanceler mais quatro anos como chefe do governo. Alguns analistas projetam que Merkel poderá governar sozinha, sem precisar se aliar à oposição social-democrata.